E aí pessoal, beleza? Primeiramente, forte abraço especial a todos vocês, né? Pra quem não me conhece, meu nome é Francisco, sejam todos bem-vindos e daqui a pouquinho tem outra cachorra que vai ficar aqui em casa durante um tempo pra poder estar praticando algumas atividades físicas, inclusive mesmo colocar ela pra correr na esteira, fazer salto, brincar bastante e daqui a pouquinho vocês vão ver aí que cachorra maravilhosa, ok? Tão junto! Dá uma voltinha aqui ali, deve nós ver a bicha lá. Entra aí, Dan. Coloca ela no último lá. Pessoal, beleza? Primeiramente, forte abraço especial a todos vocês. Estou aqui com o André e aquele lá é o... É o Natan. Trouxeram aí a cachorra de moto, gente. Quem é que pôs no colo? Foi ele? Já tá... Ficou pelo na roupa ou ficou não, né? Eita! Seguinte, qual que é o nome dela? Malu. Malu? Malu tem o quê? Um ano? Vai fazer três agora, né? É um e... Parece jovem. Tá bem bonita, viu? Então, gente, o Malu vai ficar aqui em casa uns dias, vai colocar ela na esteira, vai colocar ela pra brincar bastante. E lá na casa do André, ele já ensinou a pegar, pular, já faz praticamente tudo, né, Dan? Um pouquinho. Até adentramento. Básico. Mas já faz algumas coisas. Então aqui a gente vai estar treinando ela um pouquinho. Olha só como tá ali, ó. Pegando pneu lá dentro, isso aí ela já faz também. Então no decorrer aí, a gente vai estar colocando ela pra correr bastante. Isso daí é essencial. Até quando ficar pronto lá a questão do outro lote, aí a gente vai começar a levar pra lá, que tem mais espaço ainda pra correr. Vai ser bom pra ela, menino. Vamos colocar a bolinha. Ela busca a bolinha? Busca a bolinha. Aí, então... Tô quase soltando ela aqui, o que você acha? Será que ela vai querer brigar com as outras? Ela veio bem, gente. É? Vamos fazer o teste, então. Vamos fazer o teste, então. Aproveita que você tá aí. Pode soltar ela aí, pega um brinquedo dela aí, só pra nós ver a reação dela. Se ela for brigar com os cachorros, os cachorros tá presos. Isso mesmo não dá problema nenhum. Mas ia deixar pra outro. Ixi, bola. Ixi. Os outros cachorros agora já ficaram tudo doidos. Olha a cara de barão, querendo. Os outros ficam tudo doidos lá, querendo. Vai tá sentindo o cheiro dos outros cachorros. Isso. Isso. O que foi, Magno? Olha o seu arco. Boa! Muito bem, Magno. Ela gostou de curtir o pneu. Isso! Aê! Aê! Isso! Doidinha querendo. Que barulheira é essa? Tá doido? Isso! Isso! Boa! Boa demais! Puxa aqui lá! Sobe aqui! Tá vendo aí o porquê que tem que ter outro espaço? Cachorro barulho demais! Eu vou segurar ela sem sobar. Segura ela pela cintura e traz ela aqui para trás. Está muito longe, paniquinha, paniquinha. Aí! Segura, Dé! Uhuuu! Isso! Solta! 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 Falta mais alto, Marcelo, pega! Aí! E cinco braços! Aí! Não! Não pega! Vai! 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 Isso! Segura! Segura na cintura dela que ela fica com mais gás! Com a poupa também! Um! 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 Pera aí, barão! Calma aí! Paraca! Cadê a bola? Pega a bola lá! Vai lá só lá! É pra parar, viu? Vai mais alto É Apara Um, dois e Vai É pesado Solta Segura na cinturinha É pesada A hora que ela fosse não bate a bunda dela não A barão agarrou Solta 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 Olha a mosquinha do seu ladinho Isso Descansou, nega? Olha a garrafa do ladinho Sossegue, Abarão Solta 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 espera espera olha 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 a última viu soltou Espera Boa, amigo Oh, menino, aí é forte, aí sim, menino Malhando com suplementos de cachorro Viar O que foi? O que foi? Ei, Zé, bestagem, moço Isso, como é que dá um spinote? Deixa eu ver se ela sai pulando aí, tipo, vou longe A miocinha chegando junto Ela é tipo aquele Papa Legos Deixa eu prender Larica aqui Larica Larica, canil Vou soltar a doida aqui Olha só Alguém chega aí Vamos, vamos 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 Vamos! Eu vou pegar a minha mão. Solta. 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 Angel. Solta. 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 ี้ Solta. 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 Não é. Não estou tão estranho. Soltou? Sim. É igual. Solta. Tente. 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 Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.